Qualquer momento vai acontecer uma coisa que vai surpreender, né? Ou alguém vai rebolar, o Marcel vai... Alguém vai cair do palco? Alguém vai cair do palco, ou vai acontecer alguma coisa... Já aconteceu isso aí? Ixi! É mesmo? Já aconteceu de tudo. A gente tem umas histórias boas pra contar. Eu fui bular do palco e deu uma cambalhosa, mas foi proposital. Eles acham que eu caí. Ah, você sempre faz isso? Você pula do palco e pula do palco? É! Não, eu decidi... Eu tava treinando, só que eu não contei pra eles. Ah, saquei. Entendeu? Então me conta como é que é. Você vai na beira do palco, com o seu instrumento... Pula... Dá uma cambalhota, com o instrumento na mão? De costas, você cai no chão e tem uma cambalhota de costas. É, você vai pular dois metros e meio de altura. Você fica de costas pra galera? Eu caí mesmo, ele não tem cambalhota. Ah, você caiu. Eu caí, era brincadeira. Ele mal consegue andar sem tropeçar, vai te dar cambalhota. Eu caí, mas pergunta se eu errei alguma nota. É, eu já caí também de costas no primeiro show do Anglia. Primeiro show, na real, a gente fazia Iron Maiden cover, né? A gente tava fazendo um Iron Maiden cover na época, porque não tinha nem o Angels Cry gravado e a gente queria começar a ter... Esquentar, né? Esquentar, ter entrosamento e tal, experiência, né? Ah, e aí fizemos Iron Maiden cover. E eu não tinha nem roupa de roqueiro, então eu peguei emprestada com o Marco Batera e ele me emprestou uma bota e eu talvez outras coisas e tal, mas a bota era tão novinha e sola de couro. Sola de couro, você sabe que, imagina, e o palco de madeirite, aquele madeira lisa. Cara, era assim, né? Liso, liso, liso. Eu tocando assim o Iron Maiden, de repente eu... Caí de costas. E o madeirite faz aquele... Parece... Parece que você tá num ringue, né? Saiu o ar, né? Deu estrelinha assim. Eu continuei tocando, continuei tocando. Aí eu fiquei tipo tartaruga, porque eu falei, puta merda. Pra eu levantar, vou ter que parar a música. Dar aquela coisa meio... Não, mas eu não quero... Quero fingir que, né, faz parte. Então eu fiquei... Tocando aí, tá... Começa a rodar. Comecei a procurar com o cotovelo, assim, o jeito de levantar e eu fui levantando, assim. No final, veio uma menina falar... Cara, adorei aquela hora que você se joga. Juro. Boa. Faço isso sempre, porque... Faço isso sempre. É isso aí. Por mais que você é, você tem que... Não pode mostrar público que você errou, né? Então é que quando a gente erra alguma coisa, você olha e começa a rir do cara, tipo, né? Começa a rir. Tem que saber. Às vezes acontece. Tudo bem aí. Às vezes a gente passa o som, depois vai começar o som, tá... Aquela bagunça, gente. Começa a rir. Vai pro ladinho. Claro, claro. Você não pode parar. Mas a gente tem umas histórias boas, viu? Já caiu um cara em cima de mim. É mesmo? A gente já enfrentou o tufão. Quase morrendo. Vamos lá. Como é que foi a do cara que caiu em cima de mim? É o conto do cara, tá? E training man. É, quase é isso. O que aconteceu? Cara, a gente tava tocando num pub em Taubaté, no garagem, né? E não sei se pode falar o nome do outro. É, pode. E aí, tipo, era... Abraça Taubaté. É, a galera de lá. É Taubaté do garagem. E o palco é debaixo de uma escada, assim, que tem uma parte de bilhar lá em cima, né? E onde você sobe a escada, tem um espaço ali que colocaram uma madeira, tipo... Estavam reformando, né? Não tá a pub, né? Não é pra ir ali, né? É pra você subir a escada e ficar no andar de cima. Tocando Fear of the Dark e tal. Na época usava um amplo ainda, né? Valvuladão e tal. E tinha mal cuidado, né? Pô, o valvulado é sensível, né? Sim. E aí a gente, Fear of the Dark, né? Porque a gente não saía do palco na Fear of the Dark, né? Hoje é a música que a gente sai do palco. Como assim sai? A gente... Na hora que... Sai, sai. Porque o começo é só o baixo e o avô. Não, a gente toca a música normal ali e tal. Daí quando... Daí a gente... A gente vai no meio da galera. A gente vai no meio da galera. A gente vai no centro, né? Sobe, vai. É só ele... Sobe na barra, toca com a galera. Vai... As vezes eu dou paleta pro cara tocar também, assim, cara. Show de 10 mil pessoas. A gente saiu no meio da galera. Nossa, quase bom, hein? Quase... É mesmo? Nossa. E a galera, sem noção, a galera puxa. A galera toca guitarra. A gente foi tocar um show... Putz, já tô meio dedada. Já roubaram a pulseira. Eu quase morri. Fizeram uma figurinha. Eu não sei... Porque a gente tava com o fotógrafo nesse show. Ah, divergiu o assunto. Foi Arthur Nogueira. Foi Arthur Nogueira. Era um show que tinha, assim, milhares mesmo de pessoas. E, meu, a gente saiu pra tocar Fear of the Dark. E as pessoas começaram a me puxar, assim, parecia The Walking Dead. E aí o fotógrafo que tava com a gente, o Ian, tirou uma foto, tipo, de uma mulher, assim, puxando pra cima. Uma imagem divina, assim, ou assim, que a guitarra... É engraçado, por exemplo. Puxando pra trás, eu com o braço, assim. Eu não conseguia nem tocar. Você vê do nada o baixo para de funcionar, você olha o cara não tentando pegar o baixo. Você vai escutar, daqui a pouco você escuta... Se afinando, foi alguém que mexeu ali e... Mas é isso, a galera gosta, né? Mas volta lá do... O cara caiu, é. Do Rain Man. Não, daí a gente tocando Fear of the Dark, né, gente, no palco, assim, daí do nada... Aí o cara... Ficou tão animado que ele pulou onde não podia, não tinha estrutura, né? É, não tinha. Daí... Pulou ali da escada, naquela, na madeirite, né? No teto do palco, né? E caiu, bateu uma bunda, assim, no meu amplo, ele caiu. Caiu do teto, assim, ó. Segurei com a perna, a música parou. Aí o cara, foi muito engraçado, porque ele caiu, assim, e saiu andando. E tava com uma cerveja na mão ainda. Mas por que que ele caiu, cara? Isso que eu não entendi. Ele pulou numa... Eles estavam em reforma, então tem uma área lá que tava fechada, mas não tinha estrutura. Só colocaram, só tamparam. Então... Que é o teto do palco. Era do lado da escada. Tinha um cercado. Perigo, hein? Não, mas tinha um cercado ali. Ele foi... Daí tava reformando. O cara, tipo, pulou o cercado, que não podia ir, tipo, caiu lá. O detalhe... O detalhe é que ele... Foi fazer gás, aí... Pulou ainda no... Ele pulou. Podia ter sido fodido, né? Acontece. Também, exato. Caiu de uma beira, assim. Com uma cerveja na mão e caiu com ela de pé, assim. Olha só. Derrubou a beira. E um minuto depois, ninguém mais viu o cara. Ninguém sabia quem era o cara. O cara, tipo, parecia um, sei lá, fantasma, velho. Será que ele existiu? É, pode ser. Mas não é que ele caiu no baile. Ele caiu em cima da banda. Caiu em cima do amp, em cima da bateria. Derrubou tudo. Olha, isso vale uma boa música, uma letra de música. Fantasiando um pouco, entendeu? Eu sei. Esse fantasma caiu no meio do... Apareceu no palco, depois nunca sumiu, sei lá.